Argentina! 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 Uruguay! 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 Para! 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 Calma, tem que fazer a cabeça, animais! Depois da Argentina passar pela Costa Rica, agora é a vez do... Uruguay! Uruguay! Estamos aqui pra Zicá, Argentina. Nós somos Uruguai desde pequenininho, Repórter Vesgo. São as gatinhas da Copa. América aqui no Pólico na TV. Repórter Vesgo, tenho certeza que o lado Uruguay é muito mais gostoso do que o lado Argentino. Uma bautista! Meu Deus do céu! Sem palavras! Tchau, aguente colom! Aguente colom! Que colom! Olha só que delícia, Repórter Vesgo! Uma pergunta esportiva, uma pergunta esportiva. Quantos Mundiales tem? Vamos apanhar aqui? Você vai apanhar aqui? Temos cinco! Olha essa repórter argentina! É reporteira! É reporteira! Ah, graças! Entende de futebol? Sim! Pode mostrar para nós outros sua partida? Que isso, cara? Quanto tempo gosta de segurar no microfone? Dois anos! Dois anos! Que beleza, hein? Você tem experiência em segurar no microfone? Claro! Segura com propriedade, viu, Repórter? Segura nosso microfone agora! Oi! Que beleza! Ai tá, tchau tchau! What's your name? Paula! What's your name? Vamos cambiar de caramelo! Não! Isso é trouxa! Vai trouxa! Que bela! Que bela! Que bela! Que bela o quê? Que bola de lá italiana! Que bela! Bruschetta! Tens carro? Sim! Tem na parte da frente do teu carro? Não tem? Na parte da frente! Friente! Friente! Na parte da... Não, não! É que eu não sei falar um fiasco de espanhol, peraí! E nem português, fiasco! Se tiver muita gente ali no alto, na parte da frente, você leva na traseira? Não entendo! Leva na traseira ou não leva na traseira? Entrar! Entraram... Pode pintar na traseira! Gosta de rali? De rali? De rali? Que rali rola? O que é isso? Ela não tá entendendo nada! Vamos sacar a foto pra recordar! Aê, Vesgo! Que beleza, hein? Olha! Isso! Que ela tá louca! Que ela encoste! Reparta, Vesgo! Olha o que está entrando nesse momento! A Argentina geralmente não tem uma picanha tão linda! Pode fazer um tempero com tomilho! Tem uma lomba dessa? Argentina ou Brasilênia? Posso só dar um tapa dela em quadrilho? Vamos entrar lá? Meu Deus do céu! Quem que gosta de entrada? Linguiça ou mandioca? É... Linguiça! Linguiça! Vamos agora sacanhar os argentinos com o papel! Argentina! Dale, dale! Boiola! Eu gosto! A borda! Dale, dale! Argentina! Dale, dale! Olha lá o queimam a borda! Argentina! Ale, dale! Ale, dale! Ale, dale! Olha lá! Tem que ir embora! Boiola! Mas que coisa mais linda! Mar linda! Mar linda! É o espanhol carioca que ele bolou agora! Depois de Messi e Tevez, vamos para o motel descabelar o Neymar? A Argentina não é nada! No caso do Hulk, eu acho que a Argentina não tem a menor condição de crescer no campeonato! Não tem condição de crescer, bicho! É impressionante que não cresce de jeito nenhum! Você acha? Você acha que dá para crescer no campeonato? Que tal? Tô ouvindo? O argentino é menor! Foi a mulher mais linda que a gente achou até hoje! O argentino é menor! O argentino é menor! É o uruguai ou o argentino? O argentino? Ah, descobrimos! A gente viu que ele ficou bem! É impressionante a criatividade dos torcedores aqui! Todo mundo vem fantasiado de formiga atômica! O cara tá a doida da polícia! Beleza! Agora vamos direto para o nosso repórter especial do Uruguai, é com você. O que tu padre pensa de tomar uma pintada na cara? Nada! É verdade! Gusta? Sim! Ele deve ser pintar, cara! Sim, sim! Gosta uma pintada também! Sim! É argentino ou uruguai isso aqui, Vesgo? É Gusta Roça! Eeeepa! Foi embora! Tô achando que tem uruguai disfarçado de argentino aqui, tá bem esquisito! Nesse momento o repórter Vesgo está chegando o ônibus da seleção do Uruguai! Sorte pra vocês, hein! Sorte! Vamos dar um nabo nos argentinos! Pelo amor de Deus! Vamos, Uruguai! Olha lá o Furlan! Lugano! Todos os jogadores do Uruguai nesse momento passando agora, repórter Vesgo! Ônibus da Argentina, tá passando agora! Tá chegando o ônibus da Argentina agora! Arjenbiba! É a parada gay argentina, repórter Vesgo! Sai, Cicaguero! Ei! Olha lá o Messi! Ôn, Messi! Vamos fazer uma uruca agora aqui na frente! Vamos fazer uma uruca! É a zica! Grande casão! Quem vai ganhar? Brasil? Desculpa. Quem vai ganhar? O Jeg pergunta o Brasil. Uruguai ou Argentina? Argentina. Tá sabendo legal. Você tá que nem a gente, tá com medo de apanhar, né? Não, não. Eu tô muito gostei pra Argentina. Se o Galvão precisar no banheiro, você segura? De jeito nenhum. Não o Galvão aí. Segura ou cadê o Galvão? Tá chegando? Ele me chamou de Galvão. Fazendo tuca no hook, só pra você entender. Você prefere a mulher Uruguai ou a Argentina? Hã? Mulher Uruguai ou a Argentina? Melhor o quê? Nós vamos agora dançar o funk do Você, Você, Você. Funk, meu irmão? Eu sou o Rock'n'Roll, cara. Rock'n'Roll? Ô, Carlos, agora falando sério, eu queria que você devolvesse. Agora que estão pedindo que você devolva. Devolva? Devolva a peruca do Reginaldo Rossi que você pegou emprestado. Querido repórter Vesgo, aproveitando esse clima de gatinhas da Copa América. Vamos agora para as gatinhas da mota. Olha só, tem um jogador aqui tirando foto. Esse é o goleiro Poço. O goleiro Poço abra com Brasília. Quando jogam com nós. Quanto vai ser a partida? E, bom, nos veremos na final. Vamos ver na final quando? O cara tá achando também, é o goleiro da quinta divisão da Argentina. Lali. Lali. Vai dormir? Agora? Agora? Não. Mas por que esses dois pais de colchões? Por que esses dois pais de colchões aí? É um colchão lindo. Que isso? Pelo amor de Deus. Olha isso, repórter Vesgo. Pelo amor de Deus. Coisa linda. Que hora você quer que eu te acorde, Vesgo? De onde é? Inglaterra. Você prefere falar inglês? Eu prefiro falar em espanhol. Eu prefiro dar um becito em tua boca. O que sabes falar em português? Bom dia. Bom dia. Que bom dia linda. A família Ruki vem passar aqui as férias. Eu vim com a minha prima. Somos parentes. Igual, bicho. Tens um pescoço de mulher. Uma mulher. Tens um pescoço. Um tema que eu quero dedicar. Para todos os envios estão pescoço. No lunes eu deixo tudo. Eu vou ver a Argentina. Porque os jogadores vão me mostrar. Tá ao vivo lá tocando. Nossa missão agora é achar esse repórter. Tá aqui o link. Aqui o caminhão. Todo mundo tá vendo o cara. Vamos tentar procurar. Fica aí. A gente vai tentar achar o cara. Vamos ver se a gente acha o cara no link agora. O cara se pega atrás do repórter. Depois sai na mão. Vamos pras gatinhas, sabe? É o seguinte. Jogo difícil. Muito difícil. E agora vamos pros pênaltis. Pura adrenalina. Mostra a torcida da Argentina. Gigante aqui nesse lado. Olha a quantidade de gente que tá aí. E vai pros pênaltis. Tomara que peca. Se perder a gente vai rir muito. As socialistas em balas paradas. Não comemora. Raramente falha. Sobretudo desta distância. E falhou. E vai rolar a festa. Vai rolar. No polo do Gueto. E vai rolar a festa. Vai rolar. No polo do Gueto. Mandou avisar. Sai. K damas. Opa. Tão! Tato!